Fala, galerinha ligada aqui em casa, se você não conhece a Barbie, bem-vinda, velho preto. Galerinha, já curtei, curtei muito, eu quero chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o like pra você ver tantos vídeos aqui no canal. Seguinte, galera, ó. Estou na mansão Maromba, cara. No calabouço do Toguro. Véi, eu tô abismada como que tá foda essas artes. Essas artes da parede aqui tá realmente muito foda. Tem mais ou menos um ano que a gente não veio aqui. Tá muito rápido, tá 30 por hora. Ela não vai mais. Então realmente teve muita, muita mudança. Glória a Deus. Ó, que doido. Esse que parece que acabou de pintar. Ou colocaram um verniz. Ó, tá brilhando. Fazendo um crescimento aqui. Que eu treinar os hombritos. Hombritos, hombritos, hombritos. Ficar com os hombritos. Tamanho de uma capacidade. Uau. O Lélio Caraca ficou bonito, né? Olha. Não consegue, né? Tá agarrado. Um dia, quem sabe. Gente, vou ver se o Lélio consegue gravar um certo. Tem a minha. Não sei como pra fazer isso, não. Tá fraca, hein, cara. Esse marcão, tira. Aí o marcão consegue tirar um segundo. Com certeza. Vai conseguir, não. Tá agarrado. Não vai dar, não. Bem, grava um aqui pra mim. Bora. Tá enrolando, boa. Com o trem aí, moleque. Obrigado, obrigado. Pra onde ele está indo? Volta aqui, rapaz. Volta aqui, rapaz. Que viagem é essa, velho? Olha, aqui é o famoso lugarzinho que o pessoal tirou foto. Eu já até tirei um aqui. Postei lá no Instagram. Não foi desse lado, né? Postei dos daqui. E aí aqui, ó. Oh, velho, essas placas da mansão. Ficou muito foda, velho. Ficou muito foda. Ó. Então, vamos ver esse tipo pesado aqui. Pesado. Muito bonito. Não sei, as pinturas sempre fez parceria e tal, mas ficou muito legal. E nessa academia, vamos ver quais mais exercícios vão fazer. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Olha, cara. Olha essas artes aqui, velho. Véi, que absurdo. Essas artes aqui estão muito foda. Vem, eu estou, tipo assim, surpresa. Sério. Ah! Que lindo, cara. Tá muito, muito foda essas artes. Muito bem feito. Os artes estão aqui, ó. Ó. Ela é verniz. Parece que acabou de pintar com essa tinta que eles usaram. Esse verniz, ó. Não sei se é um verniz ou se é a tinta brilhante. Muito da hora. Estou fazendo um brinque, ó. Agora, nessa máquina, com dois de cada lado. Agora eu tenho que ver qual mais exercício de ombro eu faço. Que eu sou meio perdida nisso. Tenho que melhorar a vida. Uma eternidade depois. Gente, eu comecei... Nem sei o que foi meu treino hoje. Comecei com o ombro. Aí a outra coisa foi pra bíceps. Eu ia fazer tríceps, mas o pessoal tava usando. Aí eu fiz meu estímulo na perna. E fiz... Ah, fiz dois de costas também. Então, meio que eu fiz um... Como que chama full body só da parte de cima? Upper body. Ah. Então eu fiz um upper body. Vem, vem. Com estímulo no quadro. E agora eu vou fazer aqui um... Mosteirinha, né? Mosteirinha. Meu coach, Vitor Vélez, falou que... Vem. 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 Meu coach, Vitor Vélez, me liberou pra fazer só um cardio, né, Lélez? Tá fazendo muito cardio, só que... Vai bater na elite. Eu tava com dor no tendão, na parte de trás do pé. Aí ele diminui os meus cards. Eu gostei e não gostei, porque cardio eu gosto de fazer, né, então. Então já fez? Hoje você mostrou. Ontem à noite, Marcão, eu pensei que eu tava dando um treço. Tava, tipo assim, puxando, tava dando umas fincadas nessa parte de trás. Você vai morrer. Antes do Natal. Porra, eu fico mais se puxando. Então, ela tá foco no treino. Eu não sei se eu vou treinar. Os dois, né? Mas, com certeza. Treino é o principal. Se eu não treinar, a gente fazer um card de força não vai ficar melhor. Você pega que... Ah, mas eu tô treinando. Então, o alongamento eu tô pecando. Porque eu só tava fazendo yoga, né? Aí aparece. Eu tava ajudando muito, velho. Eu tenho que voltar pra lá, Vitor. Não, mas galera, uma coisa, eu tenho que voltar a fazer o alongamento. Voltar a fazer meu yoga e alongar nele, né? Porque, nós... Isso que tá me limitando muito. Amor, né? Gente, acabando de editar, que é agora. Eu que tô pegando os videozinhos pra editar. Espero que vocês estejam gostando da edição e tudo. Vou tentar voltar a ter uma frequência maior aqui. Mostrar minha rotina, que vocês gostam. Mostrar como que eu tô me alimentando, minha evolução, meu progresso. Mostrar, né? Como que é minha evolução de trabalho, na academia, na vida em geral. Que eu sei que vocês gostam de acompanhar também. É, às vezes, trazer receitinhas que vocês sempre também me pedem. Embora ultimamente eu, tipo assim, não tô tendo muito tempo de cozinhar, coisas diferentes. É, geralmente, tipo assim, só o básico mesmo, rapidão. Né? Arroz e frango. Pra estar cansada. Nossa senhora, ó. Agora são quase meia-noite. 12h40, né? Terminando de editar aqui. Estava ressonando com umas coisas da empresa também. Mas, nossa. É, minha rotina tá sendo bem legal, estiva. Bem cansada, mas tá dando pra produzir bastante. Agora eu vou ver se semana que vem eu vou pra BH. E o Vitor vai pra Bahia com o Rafinha pra competição, né? É, que vai competir o Rafinha e o Corvão à noite. E eu vou pra BH, que eu tenho que resolver umas coisas da empresa e tudo. É, porque depois, na outra semana, a gente já tem que ir pra viagem nos Estados Unidos. Isso se der certo. Porque o Vitor tá com um problema lá da vacina. Vamos ver se vai dar certo. Senão a gente vai passar o Natal aqui mesmo, mas passagem é caro, né? A gente já compra a passagem, não pode perder. Enfim, queria mostrar pra vocês esse lançamento da Barata Suplemento. Tô esperando chegar o meu, porque falaram que montaram uma caixa especial pra gente. Não sei quem falou. Vai vir o Panetone Zero, cabuloso. Ó, lançamento da Barata Suplemento, galera. Olha, olha isso aqui. Fala se não dá vontade de comer. Ó, aí aqui... Ó, tem um baninhozinho bonitinho na Babá Suvita de Natal. Hum, hum. E tem várias outras coisinhas, outras promoções. Mas é isso, galera. O que der pra mostrar, eu vou mostrar. O que der pra gravar, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Vou tentar sempre trazer algumas coisas que vocês gostem. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza? Que eu vou trazer pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês acompanhem os vídeos por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aí... Tênis Rosa. Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final, beleza? Então é isso. Beijos. E não esqueça. Chuuu. Vê de likes. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.